A Polícia Civil iniciou uma operação decorrente de informações em conjunto com a coordenação de segurança dos Correios sobre uma rede de tráfego de medicamentos de uso restrito. A entrega foi monitorada. Uma mulher que recebeu a encomenda disse que havia comprado remédio para uso próprio, uma vez que está grávida de sete semanas. A compra foi realizada pela internet e que junto com o noivo. Ela pagou o valor de R$ 1.200 por meio do PIX. Os materiais foram apreendidos e a mulher conduzida até a presença da Autoridade Policial de Plantão para as demais providências.